Eu estou aqui para falar sobre o Sarkis, professor de fotografia. Eu fiz quatro cursos de fotografia com ele, fiquei muito satisfeito. Acho ele um fotógrafo sensacional e, sobretudo, um artista. Ele não se limita simplesmente a fazer fotografia, mas ele faz fotografia com significado. Eu conheço muito o trabalho dele e tenho um profundo respeito, tanto pelo aspecto da profundidade do trabalho dele, quanto também pela didática. Ele, como professor, é excelente, é de uma paciência sobre-humana. Ele é muito esforçado, ele procura se aparelhar com tudo que está ao alcance dele para melhorar o entendimento, para melhorar o que ele quer passar para os alunos. E isso é muito visível nas aulas que ele dá. Eu realmente gostei bastante e gostaria de deixar essa indicação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.